No vídeo de hoje nós vamos falar sobre foco e disciplina no estudo para concursos. Então se você se interessou por esse assunto, se você tem dificuldade com algum desses dois temas, então vem comigo! Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, na verdade de dois, foco e disciplina. Um tempo atrás uma seguidora me perguntou o que ela precisava ter para começar a estudar para concursos de arquitetura, quais são as características que eu julgava necessárias para que ela conseguisse se dar bem no mundo de concursos de arquitetura. Eu pensei muito, nossa que pergunta difícil, o que uma pessoa precisa ter para se dar bem, para ser aprovada em uma prova de concurso. Daí depois de muito pensar eu falei para ela assim, olha, eu julgo que duas coisas são muito importantes, essenciais para que você consiga a sua aprovação e tenha sucesso no mundo dos concursos, foco e disciplina. E por que eu estou te dizendo isso? Porque foco e disciplina são as coisas que levam uma pessoa sim a ser aprovada em provas de concursos e eu tenho certeza que é a grande dificuldade da maioria das pessoas que estudam para concursos. E daí se você está começando a estudar para concursos de arquitetura ou para qualquer outro tipo de concurso, eu tenho certeza que muito provavelmente você vai dizer, ah não, mas isso é besteira, eu estou super determinado, estou no gás. Porque o que acontece? Ao contrário de outras áreas da nossa vida, o foco e a disciplina, conforme você vai ganhando experiência no mundo de concursos de arquitetura, vai ficando cada vez mais difícil ter foco e disciplina. É isso mesmo, o tempo nesse caso não ajuda muito você conseguir lidar com o foco e a disciplina e a treinar, nada disso, pelo contrário. Porque quando você está começando a estudar para concursos, você está no gás, você está naquele ânimo, você não teve nenhuma reprovação ainda, tudo é novo para você, tudo é novidade, e aí é muito fácil, assim, não é fácil, mas é mais fácil você conseguir ter disciplina de acordar cedo e estudar todos os dias, as três horas líquidas, muitas vezes quando você está começando você estuda até cinco, seis horas sem parar, porque você está com aquele edital aberto e está focado naquilo e você tem certeza, você tem absoluta certeza que aquele edital vai ser o edital da sua vida, que você vai fazer aquela prova e acabou. Mas, normalmente não é assim que funciona, né? Com o passar do tempo você faz a primeira prova, normalmente vem a primeira reprovação, não estou te dizendo que a sua primeira prova você necessariamente vai reprovar, tá? Mas de uma forma geral, dificilmente você consegue êxito quando você está começando a estudar, porque ao começo você precisa ver muito conteúdo ainda, mas você precisa comentar. Esse é o pontapel inicial e é assim que a maioria dos aprovados, eu diria que todos os aprovados começam, né? É estudando de alguma forma e daí com o tempo as aprovações vão vindo, mas com isso você precisa primeiro ter bagagem, adquirir experiência. Isso você só consegue dando o primeiro pontapé, tendo disciplina e também tendo foco. Mas qual que é a diferença entre foco e disciplina? Disciplina é quando você consegue estudar todos os dias, é quando você senta lá na sua cadeira, começa todos os dias, estipula um horário lá, e são três horas líquidas, então você estuda as três horas líquidas ou quatro horas líquidas. Isso é disciplina, tá? Agora, foco é diferente. Foco, no meu entendimento, é você não desviar da sua trajetória, né? Você está lá focado, estudando três horas líquidas e tudo mais, daí você faz um simulado, não vai tão bem no simulado e já começa a desanimar. E daí você vai dizer, ah, eu acho que eu não vou mais estudar isso não, vou pra outra área. Ou pior ainda, você deixa de estudar. Isso é foco, é você estar focado aí na sua meta, que é aprovação em provas de arquitetura. Isso vai ficando cada vez mais difícil com o passar do tempo. Eu fiz uma pergunta, uma enquete recentemente lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue lá no Instagram, é flashcards__arquitetura, vai lá e siga, por favor. e lá eu perguntei o seguinte, o que é mais difícil pra você, manter o foco ou manter a disciplina? E a maioria das pessoas respondeu que era manter a disciplina. Elas têm muita dificuldade em conseguir estudar todos os dias, às três horas, duas horas, seja, é muito difícil pra elas conseguirem ter essa rotina. Ter uma rotina é muito difícil. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que odeia rotina, né? Só que quando se trata de estudos de uma forma geral, ter rotina é fundamental pra sua aprovação. E o foco é diferente, porém não menos importante. Eu diria, assim, eu particularmente tenho mais dificuldade em manter o foco do que manter a disciplina, porque o que acontece? Quando você está estudando pra concurso, depois de uns seis meses, oito meses, vamos dizer assim, que você já viu várias matérias, já estudou a 9050 de cabo a rabo, já conhece, domina a 9050, Estatuto das Cidades, 6766, uma série aí de normas, que você já se sente preparado pra fazer diversas provas de concurso, que você sente mesmo, né, que o seu desempenho em provas começa a aumentar, acontece o seguinte, você começa a olhar pro lado, você começa a ver as provas que estão surgindo. Muitas vezes você tá focado no edital, tá? Tá estudando há um mês, a sua prova é daqui mais um mês. E daí surge um outro concurso com edital com salário maior, com uma remuneração bacana, em uma outra cidade, você, será que eu mudo? Ou pior, será que eu concilio os dois editais? E isso é um problema. Eu não tô dizendo que conciliar dois editais não dá certo. Dá certo se você preencher alguns requisitos. Neste caso específico dá certo. Quais são esses requisitos? Você consegue mesclar dois editais, Primeiro, se os conteúdos forem parecidos, se você conseguir aproveitar o conteúdo dos dois editais. Se você tiver que estudar dois editais com conteúdos completamente diferentes, isso é um grande de um problema, principalmente se você não viu absolutamente nada de nenhum dos dois editais. Se você tá estudando pela primeira vez todas aquelas disciplinas, porque ao invés de você estar estudando 30, 40 disciplinas, que normalmente tem num concurso de arquitetura, você vai estudar 60, 80 disciplinas, NBRs e tudo mais. E daí não há cérebro que aguente estudar tudo isso em dois, três meses e querer se dar bem nas duas provas. O que acontece normalmente é que você se dá mal nas duas provas. Então, dá certo mesclar disciplinas, mesclar concursos, sim, se eles tiverem áreas afins e se você conseguir eliminar matérias. Mas a questão do foco entra justamente nisso, porque o perigo que você corre quando você tá estudando pra concurso depois de um tempo e você se julga já apto a fazer algumas provas, é ficar pulando de galho em galho, você querer mudar de edital o tempo todo. Isso não funciona. É muito complicado, mas é essencial que você consiga olhar pra você mesmo, ser sincero com você mesmo e falar assim, eu estou estudando pra concurso X e não interessa se vai surgir daqui dois dias um outro edital com concurso com salário que é o dobro do que eu tô estudando, que é pra, na minha cidade, não interessa. O meu foco é esse concurso. Você precisa saber dizer não. Eu acho que dizer não é tão importante quanto dizer assim. Aliás, eu acho que dizer não, quando você estuda pra concursos, é mais importante do que dizer sim. Isso vale pra tudo, tá? Você dizer não pra outros editais que estão surgindo e dizer não também pra sair, pra você quebrar a sua rotina. Isso é fundamental. Eu sei que ninguém precisa estudar o tempo todo e não ter mais vida social. Eu não acredito nisso. Eu acho que tem que cuidar da sua saúde mental. Você precisa se dar um tempo de descontração também. Só que você precisa encarar o concurso como um trabalho. Você precisa falar, no seu trabalho, você precisa trabalhar todos os dias, bater ponto lá, né? No concurso é a mesma coisa. E por que que isso é tão difícil? Porque esse compromisso não é com o chefe, é com você mesmo. Você é o seu chefe e o seu desempenho depende apenas de você. Então o que acontece muitas vezes, principalmente no começo dos estudos pra concursos, é... Normalmente um dos motivos que nos leva a começar a estudar pra concursos é você fazer uma coisa que só depende de você, né? Concurso público, teoricamente, é uma coisa que só depende de você. Você não precisa de indicação, você não precisa de nada disso, a menos que seja um cargo comissionado, né? Mas aí você não precisa fazer uma prova. Só que o que acontece é, não depende. Essa é a grande questão. No concurso público é uma grande mentira a gente achar que só depende da gente, porque na verdade é exatamente o oposto. Quase nada depende da gente. A única coisa que depende de você é estudar pra prova. Nada mais do que isso. Porque até a data da prova você não controla, porque as bancas ultimamente elas mudam a data faltando três dias pra prova. E às vezes você já comprou passagem aérea, você já reservou hospedagem e hotel e você precisa lidar com todo esse transtorno, tá? E daí depois faz a prova, depois da prova é aquela ansiedade pra esperar gabarito. Muitas vezes o gabarito também não depende de você. O dia que a banca vai publicar o gabarito preliminar, depois o oficial. Os recursos muitas vezes elas não aceitam. Então nada depende de você nesse processo, apenas estudar. E daí manter foco e disciplina é cada vez mais difícil. É fácil você manter no começo, mas depois de um tempo isso pesa muito, porque daí você tem, além de tudo, reprovações. Reprovações que no começo você não tem. Só que a primeira reprovação ok, a segunda ok, só que depois vai começando a pesar isso também. E você começa a duvidar da sua própria capacidade. Será que eu realmente consigo passar em um concurso? Porque muitas vezes concursos de arquitetura é apenas uma vaga. Cadastro reserva. Será que eu tenho capacidade pra passar em primeiro lugar no concurso pra conseguir ser chamado? E cadastro reserva. Será que vale a pena fazer cadastro reserva? Porque será que eles vão chamar? São muitas indagações que a gente faz, né? E daí manter o foco e disciplina no meio de tudo isso parece uma coisa muito difícil, quase impossível. E realmente é muito difícil. Só que o que a gente precisa fazer é dar um passo de cada vez. Eu normalmente controlo os meus estudos pra concurso assim. Planejando a minha semana. Eu não faço mais planejamento pra um mês, pra dois meses, mesmo com o edital aberto, tá? Eu planejo a minha semana, eu tento estudar as minhas três horas líquidas, quatro horas líquidas diárias, mas eu não me cobro se isso não acontece. Porque muitas vezes não acontece. Muitas vezes a minha semana se resume a gravar os dois vídeos pro YouTube aqui pra vocês, e é isso que eu estudo na semana, tá? Porque não tem motivação, não tem motivação pra estudar todos os dias, principalmente se não estiver com o edital aberto. Estudar sem um edital aberto é extremamente complicado. Eu acho que quem já tentou sabe disso, né? E muitas vezes o que vai te dar aprovação é justamente estudar sem edital aberto. Porque depois que o edital tá aberto, são dois meses pra uma prova, e daí não tem mais o que fazer, né? Você tem que ver o conteúdo, às vezes não dá tempo de ver todo o edital, e o resultado seu é muito afetado, é muito prejudicado. Então, foco e disciplina, eu considero as coisas mais importantes no estudo pra concurso. E conseguir lidar com isso, eu acredito que seja um passo diário, tá? Você precisa encarar o seu estudo pra concurso como se fosse um trabalho, e daí você vai conseguir ter um pouco mais de disciplina no seu dia a dia. Encare como se fosse uma profissão, como se você fosse remunerado e tivesse um chefe, tá? Porque só dessa forma você vai conseguir seguir adiante. Concurso é estudo pra médio a longo prazo, é projeto pra médio a longo prazo. Não pense que você vai fazer uma prova, mesmo que você for aprovado, mesmo que você passar em primeiro lugar, na sua primeira prova. Você só para de estudar depois de tomar posse. Eu já cansei de dizer isso aqui, parece clichê, né? Mas é verdade, muitas coisas podem acontecer a partir da sua aprovação até o dia que você for realmente empoçado. Muitas coisas podem acontecer, pode vir uma pandemia e suspender todo o concurso e não poder mais ter nomeação. Muitas coisas podem acontecer, então você não para de estudar até tomar a posse. Bom, pessoal, é isso que eu queria falar no vídeo de hoje, eu queria bater um papo aqui com vocês sobre foco e disciplina, deixa aqui nos comentários se você tem foco ou disciplina, se pra você é muito difícil manter o foco nos estudos, manter a disciplina. Comenta aqui embaixo o que eu quero saber pra vocês. Eu, particularmente, tenho bastante dificuldade, tento lidar com isso todos os dias, cada dia, assim, devagar. Nem sempre consigo estudar no mesmo horário, nem sempre consigo estudar todos os dias, mas a vida de concurseiro é isso, eu acho que ninguém tem uma rotina perfeita de estudos, eu não conheço ninguém que fale assim, nossa, desde que comecei a estudar pra concurso, já faz um ano, e nesse um ano eu sempre estudei todos os dias que eu me propus a estudar. Eu acho que isso não existe, então se você passa por essa mesma situação de falta de foco ou falta de disciplina, saiba que você não está sozinho, todo mundo passa por isso o tempo todo, é que a gente finge, a gente finge que não passa, mas normalmente todo mundo passa sim, então você não é a única pessoa a sofrer com esses dois grandes problemas, que envolvem o mundo dos concursos. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo! Tchau!